Seu nariz pareceu de Duda. Papá, tá de coitinha, tá de coitinha também aqui. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Papai, eu não vou te cober. Tem mais coitinha. Que? Olha, tem outro. Esse Duda vai ser de coitinha. Parece chocolate. Esse Duda vai ser de chocolate. Deixa eu ver se pareceu de chocolate. Olha. Chocolate é mesmo. Olha. Cão de chocolate. Cão de outro. Não, aqui. Não, aqui. Eu vou, eu tô muito chateada hoje, tô triste. Por quê? Por quê? Ah, você sabe. Porque Duda não dá pra ver pra você. É. Porque ele só fica bravo. Ele fica bravo. Por quê? Porque ele é feio. Porque ele fica bravo pra você. Uhum. Uhum. Olha só. E tem a porta pra você sair? Uhum. Tem a porta pra você sair? Uhum. Uhum. Eu tô triste. Eu tô triste de novo. Tá. Então, você quer ir aqui? Aqui, então? Você me dá um bebê, Isaac? Não, não tem bebê pra minha barriga. Não, eu tô falando assim. Quando você... Sua mãe ganhar o nenenzinho dela, aí você me dá? Vou. Tem coragem de dar seu irmãozinho? Tem. Tem coragem. Tem, né? Pra tu pedir da tela. É o quê? Olha só. Pois é, Isaac. Tô muito chateada. O que é que eu faço, Isaac? Vou ter que brigar tudo. Tem que brigar com ele? Sim. E o que é que eu falo? Me explica. Me dá uma orientação aqui. Olha pra mim, Isaac. O que é que eu falo com o Duda? É. Isaac, como é que eu falo pra ele me dar um neném? Não tem. Eu brigo com ele? Sim. Eu brigo. Aí eu falo o quê? Aí você vai brigar e ele vai brigar tudo aqui. E você não brigar comigo? Eu não vou brigar com você. Você não vai brigar comigo não, né? Não. Isso. Eu vou ficar feliz e você vai. Eu vou ficar feliz. Tu vai ficar feliz? Vou. Por quê? Eu vou ficar feliz e eu vou dar bebê pra você. Ah, você vai me dar um bebezinho, né? Sim. O que a sua mãe vai ter, né? Aí você vai ficar muito feliz, né? Sim. Vai tudo bem. Oi. E aí, eu vou ficar feliz e 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 eu vou ficar